Oi galera, bom, eu decidi gravar um vídeo sobre algo muito chato que aconteceu comigo recentemente. Eu não costumo fazer nenhum vídeo sobre nada, porém, sobre esse assunto, embora eu tenha muita informação, eu ainda senti falta de algumas outras informações que ocasionaram uma demora do meu diagnóstico com a bactéria G. pylori. A G. pylori é a única bactéria capaz de sobreviver no organismo humano, mesmo com tanta acidez. Ela pode viver a vida toda, ficar no seu organismo a vida toda e você não ter nenhum sintoma. Em alguns artigos científicos, perguntei para alguns médicos como eu poderia ter me infectado com a bactéria, já que eu nunca, nunca senti nenhuma dor no estômago e nada que indicasse que eu pudesse ter alguma doença, alguma gastrite, refluxo, nada. O que eu pude ter de conhecimento disso é que, na maioria das vezes, a pessoa se infecta logo na infância, tem primeiro contato com a bactéria logo na infância. E, pelo menos, 50% da população tem essa bactéria no organismo. Quanto aos meus primeiros sintomas, eu estava tranquila em casa, tendo uma alimentação leve, porém, eu comecei a sentir um aperto na boca do estômago e também uma sensação de refluxo bobo na garganta e eu nunca tive isso. Então, antes de passar mal, eu passava assim com vômito, diarreia, eu já estava sentindo, assim, uns três dias antes um desconforto, que me causou bastante estranheza. No início do mês passado, eu passei muito mal. Foi em um dia só, porém, eu tinha muito, muito vômito e também muita diarreia. É, naquele dia, eu emagreci pelo menos seis quilos, eu já sou magrinha, então eu perdi três quilos e durante todo o mês eu fui perdendo peso, porque eu, na verdade, na primeira semana, depois que eu passei mal, eu estava me sentindo bem. Tinha nenhuma dor, nada que pudesse fazer a desconfiar. Achei que fosse uma intoxicação alimentar, algo que eu poderia ter comido durante o dia. Mas aí, passou uma semana. Na outra semana, eu comecei a sentir um desconforto do lado esquerdo, abaixo da costela. Eu, na verdade, achei que fosse alguma coisa relacionada ao intestino, que não estava funcionando muito bem, porque eu tinha passado muito mal. Então, eu procurei um médico e ele me deu algumas medicações pra ajudar no funcionamento do intestino e também pra passar essa dor. E, realmente, a dor, quando eu tomei uma injeção, essa dor passou. Porém, eu comecei a ter muito desconforto no estômago. E aí, eu comecei a sentir de novo a sensação de bolo na garganta, só que estava doendo muito mais. Doía muito a boca do estômago. Parecia que eu estava apertando a boca do estômago. Eu digo aqui, lá embaixo, uma falta de ar e muitos gases. Eu nunca tive isso. Então, muita roupa, muito gás preso. Você consegue sentir. Dava até uma falta de ar, um mal-estar. Eu saí e me sentia mal. Voltei no médico e ele me receitou apenas remédio pra gases. Só que eu continuei me sentindo mal. Eu fiz um tratamento durante uns 4 dias. Eu passei o mês inteiro procurando um médico e tendo dor. Até que eu fui ao pronto-socorro, fiz exame de sangue, não teve nenhuma alteração. E o médico me pediu uma endoscopia. A endoscopia morrendo de medo, porque tudo que eu faço, eu sou um pouco ansiosa, um pouquinho. E aí eu fui e marquei endoscopia, pesquisei bastante também antes de fazer endoscopia, quais eram os riscos. Enfim, o que me ajudou muito, porque eu acabei indo mais tranquila. Mesmo com medo, eu já tinha todo o conhecimento. Já sabia como que era o exame, como que era a anestesia, tudo certinho. E aí eu fiz e o mesmo dia saiu o resultado. Eu já tava com uma pangastrite e também com a bactéria Gapilota. O que seria essa pangastrite? Ela é uma gastrite, só que, na verdade, que está em mais de um lugar dentro do estômago. A gastrite, ela tá ali localizada em apenas um lugar. E a pangastrite, ela já é uma gastrite maior, digamos assim. Então, eu comecei a tomar o ameprazol também, pra ajudar. E aí, logo no segundo, terceiro dia, eu já voltei com o médico e ele já me passou o tratamento pra Gapilota. Faz parte desse tratamento. O tratamento, ele me passou esse medicamento, o Peloripac. Ele é um pouquinho caro. Eu paguei cerca de 200 reais nessa caixinha. Porém, pra quem não tem condições de fazer o tratamento, o ideal é que tente pegar alguns remédios no posto de saúde. Principalmente o amoxicilina e o omeprazol. No caso, nesse Peloripac vem o lanzoprazol, vem a amoxicilina de 500, claritromicina de 500 e lanzoprazol. Mas, pode ser o omeprazol, pode ser qualquer outro protetor. E o medicamento é esse daqui. Ele vem certinho. Ele vem a ordem que você toma, que é o primeiro lanzoprazol, claritromicina e dois amoxicilina. Ele vem aqui indicado dia e noite. São oito comprimentos por dia, durante 14 dias. No caso, de manhã, eu tomo primeiro o lanzoprazol, já pra proteger, espero um pouquinho e tomo o restante dos outros medicamentos e jejum. E aí, depois, eu tomo café, espero também um pouquinho pra tomar café. E à noite, eu tento ficar em jejum pra tomar o medicamento também. Eu senti de efeito desse medicamento, por estar muito abaixo do peso durante esse mês. Eu tava pesando 47 quilos no início, antes de começar todo esse quadro. Agora, eu tô pesando 40 quilos. Então, eu acho que os efeitos colaterais foram bem maiores. Eu não sei, eu senti muita dor de cabeça logo no início, no primeiro dia. Náusea e também a boca fica muito amarga. Eu acredito que seja por causa da Claritrum. É muito importante que esse tratamento seja feito certinho, seguindo a hora, não pulando os dias, não deixando de tomar o medicamento, mesmo sendo chato. Porque eu vi que, assim, 80% das pessoas conseguem se tratar logo nesse primeiro medicamento, que são durante 14 dias. Porém, algumas pessoas não conseguem matar a bactéria logo de início. E aí, tem que ir pra segunda fase do tratamento com mais medicamento, pra terceira fase, pra quarta fase. E aí, eu não sei depois disso. Mas eu sei que tem outras fases com outros medicamentos que o médico pode receitar. E aí, você continua o seu tratamento até que a bactéria saia totalmente do seu organismo. Logo no início, é que algumas pessoas podem ter nenhum sintoma da bactéria. Mesmo que 50% da população mundial tem essa bactéria no organismo. Então, se não tiver queixa, nem nada do tipo, nem uma dor, você pode conviver com essa bactéria. E não precisa fazer exame. Porém, se você sentiu algum sintoma, é muito importante. Porque quanto mais você demora no tratamento, mais pode piorar o quadro. Eu não sei quanto tempo demora pra piorar. Porém, eu tava sentindo no início uma dorzinha. E depois, assim, comecei a sentir uma dor em todo o meu estômulo. Eu não parei de comer, porque eu sabia que eu tava tomando medicamento. Já tava passando por tudo isso. Não sabia que poderia ser. Então, eu fiquei muito preocupada. Mas, mesmo assim, eu não deixei de sentir fome. Mas, mesmo assim, como eu tava comendo, como eu comecei a comer coisas mais saudáveis, eu acabei perdendo bastante peso. Eu não parei de comer, mas eu tava comendo pequenas porções. Depende de cada organismo, lógico. Mas, eu fiquei com muito medo. E, antes de fazer a endoscopia, eu acabei pesquisando muito. Colocava meus sintomas lá no Google e aparecia refluxo, hérnia, canseiro de estômago. Aquilo lado pode fazer você se confundir com outras doenças gastrointestinais. Então, os sintomas que eu tive, às vezes, nem é o sintoma que outra pessoa vai ter. É como que você tem a náusea, esse aperto, desconforto aqui na boca do estômago, uma queimação, uma diarreia. Então, pode ter outros sintomas diferentes. Porém, eu acho que um sintoma bastante comum é você ouvir bastante sua barriga roncando. Então, não é roncando de fome, mas é um barulho bem alto e muito diferente. No tratamento, eu tô indo para o sétimo dia, ainda não finalizei. Mas eu já tô sentindo uma melhora. Eu consegui já comer algumas coisas diferentes, porém, de forma moderada. Não tô exagerando. E eu acho muito importante relacionar o tratamento com uma alimentação boa, uma alimentação leve e saudável. fruta, então, assim, no café da manhã, inclui fruta, aveia, Yakuti, que é muito bom, porque a medicação acaba matando as bactérias boas também que estão no seu organismo, na sua flora intestinal. Então, é bom você repor. E o Yakuti, pelo menos uma vez ao dia, a gente tem que tomar uma vez só, ele acaba ajudando você repor essas bactérias boas. É bom seguir uma alimentação que não vagre de um organismo e que seja, assim, de fácil digestão. Um frango, um frango desfiado, à noite uma comida, assim, mais pastosa. É isso que, essa dieta que eu sigo. Inclusive, eu até comecei um programa com uma nutricionista, porque como eu perdi muito peso, tava fazendo muita falta, assim, tô sem uma fraqueza. Então, eu achei importante aproveitar e começar também um tratamento com uma nutricionista. Pretendo iniciar a caminhada também, porque relacionar o esporte e também muita água é o que vai ajudar bastante depois eu voltar ao normal. Enquanto aos exames, pós-medicação. O que eu tive de informação no médico é que, se eu ainda tiver algum sintoma, pelo menos, assim, uma semana depois de terminar essa medicação, eu vou ter que repetir a endoscopia em um ou dois meses, porque aí eu tenho que tomar outra medicação, que é a segunda fase de medicação, né? E aí, assim por diante. Continuar o sintoma, toma mais, continua mais. Como 80% das pessoas, mais de 80%, consegue matar essa bactéria logo na primeira medicação, eu tenho fé que eu não consegui. Então, eu posso repetir o exame um pouquinho depois. Foi o que ele me falou. Porém, eu também vou repetir alguns exames de sangue, porque eu acho importante, pra saber se eu tenho algum nutriente, pra saber se eu não acertei demais. Tente sempre manter uma boa higienização do cal, tentar fazer limpeza, escovar o dente após comer, porque se a bactéria entrou no meu organismo e também no seu, ela entrou pela boca. Então, é importante que essa higienização seja sempre feita. E também, lava bem os alimentos, porque eu não sei, assim, é menos comum que você pegue essa bactéria em algum, na fase de adulto, assim, por algum alimento. Porém, pode ser o que ocorreu comigo. Eu não sei de fato o que aconteceu. Se eu já tinha, já tive essa bactéria, depois de, durante esse período que eu tava passando mal, ou se eu comi alguma coisa que tava com a bactéria e acabei infectando. Eu fico na dúvida, porque eu nunca tive nenhum sintoma, nada. No estômago, né, nunca tive nenhum problema pra me alimentar. Tô tendo muito cuidado, então, lavar sempre as mãos, lavar o alimento. Eu tô tentando não comer folha, assim, fora de casa. Alface, outras coisas, porque eu tô um pouco desconfiada de não ser bem lavado. Então, é isso. Eu pretendo voltar com o novo vídeo quando terminar esse tratamento e quando eu repetir os exames também, pra falar pra vocês qual foi o resultado. Então, comenta aqui embaixo se você também tá com a H. pylori, se você tem mais informações que possam ajudar outras pessoas. O que eu falo é que não fique tão preocupado, porque tenha um tratamento que você pode fazer, porém, tente fazer o mais rápido possível. É isso, gente. Tchau. Tchau.